E aí galera, beleza? Aqui tá falando da Patife e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeozinho de GTA com carros modificados, aquele esqueminha, cês tão ligado, a gente vai e modifica um carrinho, coloca ele aqui no jogo, testa ele, pra deixar o nosso jogo com carros reais, né jovens, que é muito mais legal. Ó, estamos aqui hoje com um rebaixado na fixa, ó como eu sou, eu sou muito, é, tunadeiro de carro, o bagulho é muito louco, né tio? É um Honda Civic EK9, vamos para a Los Santos Customs, sem perder muito tempo, e cara, eu achei ele um pouquinho mal feito, assim, dependendo de, ô filha da puta, abaixa na mamãe, cuzão. Então, normalmente os carros são um pouquinho mais bem feitos, eu achei ele um pouquinho, sei lá, ó, pelo menos o dano tá no lugar certo, né parça? Isso é algo positivo. Ele substituiu o veículo Premier e esse negócio, os espelhos, as faixas, ele, de acordo com a iluminação, ele meio que muda de cor, tá ligado? Eu não sei, tá esquisito, vocês vão ver, vocês vão ver, eu vou jogar um pouquinho com ele, vai dar umas bugadinhas, vocês vão perceber. E a gente vai levar ele na Los Santos Customs e vai ver as possibilidades de customização dele, ele é realmente rebaixado, se liga só, né, o grau do carro, né, ele é no chão, velho, é tipo o carro do Sony Play. O carro do Sony Play é assim, leque, o bagulho vai raspando o chão, parece um aspirador de pó. E a gente vai tunar ele, vai ver se dá pra abaixar mais ele, o que vai ser um pouquinho absurdo, mas eu acho que vai ser divertido. E vamos ver, vamos fazer o teste aqui, olha, a Los Santos Customs tá bolada hoje, tem uns carros irados aqui na porta. Nossa, eu bati o carro inteiro já, vez inteira, ó, olha, você tá vendo que ele tá dando umas bugadas? Ele fica mudando de cor, velho, eu não entendo, mas tudo bem, vamos lá. Blindagem, obviamente, que dá 100%, freio de corrida no máximo, não dá pra mudar nada na frente, motor dá pra colocar, obviamente, escapamento, também não dá pra mexer, caralho, não dá pra mexer em nada, velho. Luzes, obviamente que dá pra colocar kit de neon, né, vamos colocar o kit de neon dá pra colocar, ok. Ah, deixa eu ver que cor, eu não pensei em um corpo cá, ah, mas olha, fica embaixo dele ainda, ó, não aparece, ó. Putz, tá, tá frente a lado de atrás, deixa eu colocar a cor, vamos colocar uma cor legal aqui. Atrás aparece, beleza, atrás é o lugar que a gente mais olha, vale a pena. Ah, ok, pintura, vamos ver o que a gente consegue mexer, ah, ok, dá pra mexer na cor principal nele, naquela... Olha, mano, dependendo do ângulo ele fica mudando de cor, ah, entendi, tem cada ângulo o bagulho olha de uma cor, olha que bizarro, branco, ó, tem um rosa, tem outro branco, tem um preto, tem um rosa, que coisa feia, tio. Credo, que bagulho bizarro. Tá, vamos colocar um metálico de alguma coisa, deixa eu ver, ó, os detalhes. De que ângulo que eu vou olhar o carro, pros detalhes que caem de uma cor? Bom, acho que um padrão que eu mais vejo aqui é branco, né? Mas o que eu mais vejo é branco, vamos pegar algo que combine com o branco. Ó, o pretoso assim ficou irado, curti, curti, curti. Vamos ver um perolado legal pra ele. Ó, um perolado vermelho assim ficou legal, ficou bacana, jovem, ficou bacana. Deixa eu ver se dá pra mexer na saia, também não dá. No spoiler, ó, o spoiler, ó, spoiler voando ali. Porra, que merda. Suspensão. Ah, só dá pra rebaixar mais, véi. Não, não é que bizarro? Ele encolhe o carro. Que coisa esquisita, tio. Caraca, que carro esquisito, véi. Tá, transição de corrida, vamos colocar turbo, roda. Tipo de roda de rebaixado, né? Agora mais do que nunca tem que ser uma roda de rebaixado. Hum, olha a rodinha padrão dele, se você rebaixa ela até estraga. Eu vou colocar uma roda de rebaixado mesmo. Mano, coisa esquisita, véi. Esse carro é esquisito, mano. É legal, porque ele é legal, mas ele é esquisito. Eu não sei o que dizer desse carro. Vamos colocar o pneu personalizado, que fica... Nossa, a cor ficou horrível, né? Meu Deus. Deixa eu trocar de cor aqui, porque ficou muito feio. Ó, um pretão assim fica da hora. Ficou legal, agora ficou legalzinho. Mas tá feio ainda, né? Nossa, olha isso. Que coisa bugada, tio. Para. Nossa, que cocô. Não sai nenhuma. Ah, mano. Caralho, a ideia do carro é muito louca, mas o carro tem que merglar, né, filho? Caraca, o bagulho tá tudo bugado, mano. O cara não sou... Olha. Olha o negócio mudando de cor. Mano, ele tá muito no chão, véi. Ó, mas ele é muito rebaixado, né? Tipo, assustadoramente... Olha isso. Caraca, ele é muito rebaixado, véi. Cê é louco. Eu tinha que colocar o drift mode pra ficar mais legal, né? Deixa eu passar... Ah, não tem lombada nesse jogo. Eu queria ver. Olha, cê é louco, mano. Caraca, pra quem curte carro rebaixado, esse aqui se superou, hein, véi. Meu Deus do céu. Bom, vamos dar uma provocada na polícia pra fazer aquele esqueminha rápido de teste, certo? E vamos jogar hoje na câmera... Deixa eu provocar a polícia, calma. Bombinha lá na frente. Tuplaque. Vai, corre, moço. Corre, moço. Corre, 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 corre. Isso. Tô, acelerar o processo, já. Cacete. Tá, agora é mirar na polícia. Nossa, olha quanta gente. Que da hora, véi. O jogo hoje tá carregadão, mano. Tá cheio de carro, cheio de gente. Provavelmente não é mais de boa, né? Cadê? Cadê a polícia? A polícia vai na direção errada, tio. Explodou 50 pessoas e eles vão pro outro lado. Mano, olha o carro mudando de cor. Que coisa escrota. Sério, que bagulho esquisito, mano. E pior que o carro é muito louco, né? Eu gosto do carro rebaixadão assim e tal. Imagina se você tá passando pelo jogo que você vê um brother com um carro desse. Você vai ficar muito louco. Mas não tá, não tá, não tá perfeito ainda. Ai, eu não vi o painel, caralho. Vamos ver o painel, vamos ver o painel. Painel, ó, o volante sem textura, né? Que é bem feio, diga-se de passagem. Painel basicão. Os bancos também bem sem textura. Parece que eu tô numa maçaroca gigante, né, véi? Tá, tá esquisito. Tá, tá bem esquisito mesmo isso aqui. Mas tudo bem. Vamos, cadê? Opa. Falou, amigo. Nossa, cruzeu! Explodir duas com uma bomba só. Ó, aqui, ó. Ah, não deu, velho. Caraca, se eu tivesse visto que o helicóptero ia abaixar, eu teria... Caraca, o carro da polícia travou em mim. Vocês viram que coisa bizarra? Tá, esse carro é bem estranho mesmo. É bem estranho. Caralho, vou tentar pro cara lançar uns upgrades. O link pra download vai tá aí na descrição, como sempre. E assim que saírem algumas atualizações, eu acho que ele melhora. Eu gosto da ideia do carro rebaixado, eu acho que fica bem legal. E o modelo do carro ficou bem feito. O selinho do Civic, da Honda. Mas tá faltando, sei lá, faltam os detalhes, né, que a gente já viu em outros carros nesse aqui. Ah, ele tá bem mais ou menos, né, jovens? Tá bem mais ou menos mesmo aí. Deixa eu tentar novamente mirar no helicóptero. Ah, não dá, ele só que não tá descendo não, jovens. Bom, e tá me incomodando um pouco esse carro mudando de cor. Eu vou ser honesto pra vocês que eu não gosto de jogar quando o carro fica muito bugado, assim, não. Rola um incomodinho, rola uma dorezinha no coração, assim, sabe? Cadê o helicóptero? Tá ali. Bom, galera, é o seguinte. Esses vídeos dessa série vão começar a ser um pouquinho mais curtos, porque eu quero mais mostrar o carro pra vocês mesmo, pra vocês modificarem o jogo de vocês. A perseguição num padrão é quase sempre muito igual, né? Mas se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Eu espero vocês aqui numa próxima. Um abraço do Patof. Até... Ó, pneu blindado é o que? Ah, leite, me segura. Um abraço do Patof. Até a próxima. E valeu!